Olá meus amores tudo bom com vocês está tudo bem mesmo tenho certeza eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo e mais um vídeo eu estou completamente apaixonada nesse trio mais lindo do mundo todo quero muito que vocês façam e me mostrem tá bom antes do passo a passo já sabe né deixa o joinha aqui para mim depois você compartilha esse vídeo com seus amigos tragam antes para cá simbora para o passo a passo então vem comigo a preparar agora a bacia para poder fazer as modelagens e aí você pode fazer no tamanho que você quiser tá ok vou forrar aqui com plástico que eu vou colocar a massa aqui dentro para poder desenformar depois para fazer a massa eu coloquei isopor um pouco de cimento e um pouco de argamassa e agora eu vou sovar isso aqui se tiver aparecendo muito branquinho do isopor você põe mais é cimento tem que ficar bem cobertinho e aí eu vou fazer um potinho para a areia só para fazer alguma contra forma aqui tá bom aqui ó fazer logo fundo e não precisa ser muito fininha não tá vou centralizar esse potinho aqui esse é o tal chamado concreto leve bom então vou deixar secar para a gente voltar para modelar então aqui no dia seguinte a nossa experiência de fazer um vaso tirei lá a areia vale a pena e ainda está úmido aí né eu fiz ontem à noite olha como é que tá úmido ainda tá vendo tem que ter muito cuidado para a gente não quebrar né que eu sou bom nisso a gente vai ter que colar tá então a ideia é o que a gente mole bastante começar pelo meio e aqui e vai ser o corpinho do bebê uma bolinha e vou colocar aqui ó esse vai ser o peitinho dele para colar é só a gente unindo assim ó vou fazer dos outros também tá bom e aí e aí Vou fazer as três cabecinhas, tá? Essa aqui primeira. Essa aqui. 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 Essa aqui parece que ficou menor, né? Essa aqui. 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 Essa aqui.